Bom, aceito os termos. Ah, não tá. 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 Tá, campanha está temporariamente indisponível. Beta of Tunisia. Invasão da Normandia. Batalha de Moscou. Campanha está temporariamente indisponível. Tá, vamos... Tá, vamos... Começar aqui, né? Aliados. Tá, o tutorial do tanque está disponível nesse modo. Você quer lançar isso? Você quer lançar isso? Pode ser. Tá vendo um videozinho rápido falando que... Esse tutorial, ele está... Esse tutorial, ele está... Esse tutorial, não. Os comandos do tanque são mais realistas, né? E aí, como é que a gente faz aqui? Quadrado para deixar o veículo, bolinha. Para olhar em volta... Para olhar em volta... Para olhar em volta. Ah, não. Mudar a visão. Caraca, olha que louco. É como se, tipo, eu estivesse entrando no tanque. Não é simplesmente trocar a visão. Aqui, atira. É pesadinha esta bagaça. HI. Hum, como é que a gente... Nossa, que legal o som. Não, é a primeira pessoa é melhor. Tá, por enquanto foi linha reta. Vai ter um pouco mais... Hum... Saímos do tanque. Ah, segura o quadrado para reparar. Interessante. Nossa, é muito mais prático. Tipo, você não precisa acessar uma ferramenta para... Cara, tem um delay para entrar, ó. Ai, caraca. Cara, tem um delay para entrar. Cara, tem um delay para entrar. É muito mais rápido. Isso aí. Vamos lá. Nossa, errou feio, errou rude. Pegou o tanque. Cara, eu acho que eu tô... Tá, destrói. Por que que não tá pegando no tanque? Se eu mirar aqui... Pegou lá atrás. Ah, será que é isso? Ah, será que é isso? O Gunner, ele tá aqui. Poxa, pegou o tiro lá atrás? É sério isso? Tá pegando o tiro lá atrás por quê? Tá, vamos dar meia volta. Por que que eu não consigo destruir você, tanque? Ah, tá. É pra atirar no motor. Tá, já tomei o assento do atirador. Tá, já tomei o assento do atirador. Tem que acertar o que? Tem que acertar o quê? Aqui... A partir da Grand City, tá. A partir do banco do atirador, você pode ver a Crosshair colorida. Ahn... Hum... Shhh... Quando... Não, não é isso. Eles vão atirar no tanque até ele ser destruído. Isso. Essa lenda que é isso. Acerte o compartimento dos tripulantes. Cara, interessante. Não é simplesmente atire no tanque e fuck, sabe? Agora a gente atira no compartimento de munição. Agora a gente atira no compartimento de munição. Tá, agora mude a sua mira. Aqui, ó. Hum... Atira no motor. Na parte de trás do motor. Um tanque. Tá. Sua munição... Pode ser... Deplet... Depleto? Será o quê? É completa? Tá. Então ela pode ser reposta em... Areas específicas. Então a gente volta aqui. Então a gente volta aqui. Beleza. Tá, você está na Resupply Zone. Tá, volte até a zona de tiro. Tá, diferentes... Tanques têm diferentes fraquezas. Encontre um spot... Do seu alvo, na armadura do seu alvo e destrua isso. O que a gente tem aqui? A gente pode acertar... Na esteira. A gente pode acertar... A parte do Gunner. Tá, mas isso aqui não causou muita diferença não, viu? Quero ver como é que eu vou acertar aquele negócio lá, cara. Será? Tá, todos os projetos se movem em um arco. Ajuste a posição do seu... Do seu canhão. Ah, peraí. A cruzera, ela fica verde. Aqui, ó. Pau! Hum, eu não preciso compensar tanto. Achei que precisaria. E onde que eu tenho que atirar? Opa! Ai! Usei a turret! A turret é com L1, né? Opa! Botou errado. Ué! Ah, tá. O alvo tá pra cá. Aqui, ó. Ah, eu fiquei cego. Tá, né? Nem terminei de fazer o tutorial. Tá, isso aqui é presente diário. Tá, isso aqui é presente diário. E como é que funciona isso aqui? Tá. Só pra encher a paciência. Soldados. Campanha. Upgrades. Ah, interessante. Como eu não tenho moeda nenhuma, não dá pra... Fazer upgrade nenhum. Upgrade pessoal. Nossa, basicamente então eu sou um conscrito. Quando eu começo isso daqui. Bom, é isso. Eu amo. Boa noite. Então... ... Boa noite. Tá, como é que a gente segue? Como é que a gente começa? Eu queria começar de fato. E aí, joguinho, onde que a gente começa esse negócio? E eu acho que eu tô em cima de alguma informação aqui. Interact. E aí, meu filho, vamos começar esse negócio aí, na moral. Ih, será que eu não começo enquanto não... Deixa eu ver. Ah, tá. Eu não começo enquanto todo mundo não estiver no grupo. Enquanto todo mundo não tiver dado ok. Tá. Agora. Eu achei que a movimentação ia ser um pouco mais... Travada, por ser um simulador. X pula, de praxe. Legal, dá pra pular obstáculo. Dá pra pular a parede, isso é muito bom. Ó, estão menino pro saco. Bolinha pra dar aquela... Aquela rastejada, né? Eu tô achando até rápido essa rastejada aqui. Aí, pra cá tem o quê? Proceeds to shoot in range. Ahn. Cara, não tem crosshair, mano. Não tem crosshair. Já começa por aí. Tá. Marcar o inimigo é dar um toque pra cima. Ah, interessante. A bala subiu um pouco. Headshot é um pouquinho acima da mira, então. Isso aqui é o quê? Switch grenades and hit the next target. Ok. Tá. Marque o inimigo. Respira. Droga. Tá, troque para outro membro do esquadrão. Como é que troca aqui? Ah, tá. Vamos para o Joshua. Ah, o Joshua já está aqui comigo. Ah, a galera está aqui comigo. Interessante, interessante. Tá, para trocar você segura para a direita. Aí você escolhe em uma rodinha. Tá, para o shooting range. Onde está o shooting range? Aqui, né? Aperte L2. E R3 para mirar. Oh. Para dar aquela respirada. Tá. Usar o magic kit. Magic kit para baixo. Eu não sei como isso vai funcionar no campo de batalha. Mas como eu estou vendo que a movimentação é mais suave do que o BF. Ela não é tão pesada quanto o BF. Provavelmente vai ter uma galera rapidinha aqui. Game mod. Squads. Tá, a gente tem o tutorial de tanque. Tutorial. O tutorial, a prática e os squads. Legal. Então podemos começar, né? Torcer para encontrar a gente. Ok. 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 E aí tem que ter aquela paciência. Nem tanto. Achei que ia demorar mais. E aí Daniela, como é que você está, jovem? Você está bem? Tem que tomar os pontos, é isso? Deixa eu buscar um. O inimigo está tomando o ponto de controle, Charlie. Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Nossos meninos estão capturando o Alpha. É um BF com a movimentação mais pesada. A sensibilidade da mira. Ai. É bem alta. Tem que baixar isso aqui depois. Tá. Ó, o Alpha está tranquilo. Interessante. Ai, caraca. Interessante. Coronel nada de praxe. Nada aqui. Ah, tá todo mundo indo em peso lá, é isso mesmo? Uh! É tão bom você poder dar o primeiro tiro e não tomar o primeiro tiro. Estou bem, aí sim. É sucesso. Ah, que bom, cara. E vamos de tiro hoje? Então, estamos experimentando um jogo novo que saiu aí na PS4. Ele já tem pra PS5. E já tem pra... Ele já tem pra... Ele já tem pra... Ai, essa... Essa mira... Ai, caraca. Achei. Beleza. Esse jogo ali já tem pra PS5. Já tem pra PC. E... Derrubei o outro. E eu tô trazendo aí pra dar... Aquela moral pro jogo, né? Menos um. É, ele é um jogo de você segurar bem a posição, sabe? Tem que dar cover. Se você não der cover... Se você não der cover... Para quieto, satanás. O cara é bem ali em cima. Ai, passou por cima, mano. Vai, amiguinho. Dá carinha. Dá carinha. Ah, vou ter que correr, mano. Deixa eu dar a volta aqui por fora. Ai, não. Sai. Sai, demônio. A galera que tá colando aí na live. Sejam todos muito bem-vindos. Ai. Não. Volta a arma. Eu não sei usar... Eu não sei usar dinamite, não. Ai. Mano, tem uma galória aqui em cima, velho. E tipo... Esse jogo aqui é muito mais puxado pra simulação. Pra quem curte ali um realismo... Esse jogo é um prato cheio. Tomamos Charlie? Não. Estamos tomando Charlie. Cara, aí tem um barulho de avião vindo aqui Eu sei que isso vai dar uma merda Tomamos Charlie? Não Charlie tá neutralizado Ai Tá disputada essa Charlie aqui O meu squad tá todo morto, pelo que eu entendi Nossa, eu tô escutando o som Eu tô escutando o som e o som ele vem Ele tá vindo de todo lugar, saca? Ele tá vindo de todo lugar Aí dá a sensação Dá uma sensação um pouco maior de... Acho que o bagulho tá pegando fogo, sabe? Ai Mano, vamos segurar esse ponto aqui Ai caralho, da onde? Nossa, o cara tava na minha orelha, mano Sofrido Ah, eu não queria tanque Tá bom, né? O jogo tem o recurso, vamos usar Esse game, ele tá contando, pelo que eu fiquei sabendo Com um crossplay Mas eu tenho que confirmar isso nas configurações Pra variar, é um daqueles jogos gratuitos Que não tem servidor dedicado na América Latina Tanto que eu tô vendo ali notificação de problema de rede Perda de pacote Mas como ele não é um jogo frenético Tipo Call of Duty Isso não interfere tanto na mobilidade, sabe? Então dá lag Eu vou largar esse negócio aqui Tá Tem um pequeno delay pra sair do veículo Sério? Que só tem essa arma aqui É sério, cara Não tem Não tem granada nessa classe aqui Que horror Eu queria uma Eu queria uma outra arma, mas O meu volver até que tá dando conta, hein Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Não tem um botão de carregar, eu acho J.M. Gamer Sete aí, como é que você tá, meu jovem? Ai Ai, minha vida Ai, eu não consigo me curar, que legal Seja bem-vindo aí na live de terça-feira O jogo de hoje O jogo de hoje é O jogo de hoje é Enlisted Um jogo que tinha aí já pra PS5 Xbox Series X Pra PC E agora saiu pra PS4 também Joguinho, me deixa entrar Deve ter entrado na outra porta Ali Ihhh, só tem eu vivo Não tenho granada Não tenho granada, tô só no Resolve Sentindo o próprio McCree aqui Vamos ali na Charlie Torcer pra não morrer no caminho Ai A tiranil não Ai, não, não Tira em mim não Tira em mim não Cara, ele não me viu Consegui Tô no prédio Tá aqui um pouquinho, só tomando a base Melhor agora Opa Essa aqui é uma live de teste do Enlisted, né Ver se ele põe um jogo promissor Pra sair um pouco dos clássicos Opa Ai, droga Ah, mano Que lástima O cara me viu Um Resolve sozinho não deu conta Na hora que eu fui dar outro tiro O boneco Olha o tamanho dessa luneta Ah, que legal Não, não, não Não, não Estamos ganhando Por enquanto Quero pegar um ponto alto Pra usar sniper Cadê a escada? Não tem escada Ô, jogo Cadê a escada? Eu quero subir Ah, aqui tem escada Tem destrutibilidade nesse jogo? Coisa boa O problema é de sniper Ficou matida Olha ali, ó Uh, salveu o tanque Muito bom Então É uma coisa que eu achei estranho Não tem Não tem botão de recarga Tô tentando ver De onde que tá vindo os tiros Ali, ó Ali, ó Ai, droga Acho que me viu, hein Uh, na barriga Cara, é legal jogar de sniper, viu Você sente de fato Que você tá usando uma arma Com dano maciço, sabe Já era Essa aqui a gente venceu Como assim não pegou? Ai, droga Um squad inteiro passando Recarregando Volta aqui Ah, pegou no clutch O que é que você tá Seja bem-vindo Beleza, menos um Cara, daqui a pouco Tô morrendo na facada Quer ver? Menos um Que mentira Como assim, joguinho? Ó, tem um cara aqui Pegou ninguém Jogo bonitão, hein Então Ele é da mesma empresa Que fez o Coising Royal Uma empresa chamada Guide Ele tá de graça Não precisa de PSN Plus Pra poder jogar ele Ai, filho Sai aí Ah, seu Boa tarde, jovem Boa tarde, Fernando Como é que você tá, mano? Ai Nossa, super morri Cara, o problema é usar Essas infields aqui, ó Oh, eu atirei também Qual é? Cadê meu tiro? Em suma Esse joguinho aqui Ele é uma pegada de BF Com Com uma pitada a mais De simulação, sabe? Qual que é mais próximo? A tela é mais limpa Do que Battlefield Vamos ali no 200 No Bravo Acho que é mais Rock'n'Roll, viu? Tudo ótimo Aí sim, mano É sucesso Eu ainda tô sofrendo Efeitos colaterais Da vacina Da segunda dose Não tá tão pesado Quanto tava da AstraZeneca Mas Mas tá Suportável, sabe? E esse MMO novo Então, cara É o Enlisted Originalmente De PS5 E de Da plataforma nova Na geração nova E lançou esses dias Pro PS4 Tá bonito Tem um certo grau De destrutibilidade Não é nada como Battlefield Que você pode derrubar Todos os prédios Mas ainda assim É muito divertido Pelo menos eu tô sentindo Ai, caralho Eu me sinto Me divertindo mais Com ele Justamente porque Ele é menos arcade Sabe? Você tem que se posicionar Você tem que dar cobertura Pros seus aliados Eu só tenho que mexer Em umas configurações Isso aqui E ele é leve Ele não pesa 100 gigas Sabe? Putz, tem um tank aqui Opa, vencemos Sucesso Force Victory Ainda ganhamos um troféu Dois troféus Force Blood Force Blood? Eu que matei o primeiro cara? Sério? Não pode ser Isso não pode ser verdade Isso não pode ser Não tem como Ahn Tá Assim como Battlefield Você tem acesso a veículos Aqui também Vou baixar depois Pra testar Cara, recomendo Mas é aquilo que eu falei Ele é um pouco mais Lento em questão De Time to Kill Ele não é um Calf Duty WW2 Eu ganhei um negócio Aqui Que legal Save Hum, eu ganhei um novo squad Eu tenho que entender direito Como é que funciona Esse sistema de squads Aqui E uma coisa que o Battlefield não tem É crossplay Né? Esse aqui eu posso Esse aqui eu Provavelmente eu tava jogando Com o pessoal do PC E o pessoal do Xbox também E das outras gerações De console Fazer a manutenção De squads Ah, eu tenho acesso A três squads É isso? Aí eu posso Colocar esse aqui You can change Ative Tá, arraste Como é que a gente arrasta Isso aqui? Aqui Ah, tá Tá, você pode trocar Sua ordem dos squads Com o triângulo Movendo o squad Pra primeira posição Legal Tá, vamos para a logística Da coisa Isso aqui faltou Esse resolve aqui Eu usei Eu usei ele Uma vez Acho que é ele Não tenho certeza Tá Ah, tá Não, isso aqui é pra comprar Quanto que custa? Quanto que eu tenho? Acho que eu não posso Comprar nada daqui Mas eu posso ver Os upgrades Tá Upgrades Ainda não tenho nada Pra poder comprar Deixa eu ver Qual que custa isso aqui Custa 10 Bom Whatever Vamos só ver uma coisinha Que eu fiquei curioso Ah, dá pra jogar em 4 players Eu tava com essa dúvida aqui Se dava pra jogar em co-op E em quantas pessoas Dá pra jogar em 4 players Acho que é isso Game mode squad Deixa eu ver Qual é a próxima tela Não, squads Ainda continua O mesmo esquema Mesma classe Acredito que esse jogo Com o passar do tempo Ele vai ganhando ali Atualizações Né E modos novos Se ele quiser ficar em evidência Ele vai ter que fazer isso Não tem como fazer Não tem como fazer diferente Ah Onde que tá Options É isso que eu quero ver Ixi Eu tô com o comando Em cima do bagulho O que que a gente tem aqui? Pera Pera Tá Relatório sobre as atualizações Entendi Esse aqui é o que? Esse aqui são São as telas Né Controles Tá O main Corrente controls Default Inverter o eixo Não Sensor de movimento Não precisa Controler aim speed Sensibilidade do Do modo de mirar No multiplayer Vamos subir um pouquinho Só pra dar uma Ó Dá pra usar avião Plane view Só que ainda não fiz O tutorial do avião Né Talvez esse modo Ainda não tenha Aceleração de mira Não precisa M assiste Não gosto Vibração é legal Vibração em batalha Também é legal O dead zone Acho que eu vou diminuir um pouco Acho que aqui tá bom Será? Pronto Game acceleration Plane view Vehicle view First person view Sensitive multiplayer Tá Acho que é isso Deixa eu só ver O que tem mais aqui Nas outras opções De repente tem alguma coisa Interessante Sprint Crawl Crown O weapon Pra atirar com R2 Mirar é com O L2 O zoom É com o L2 Também Segurar A respiração É comum A todos os jogos De tiro Pelo que eu entendo Gun reload Eu não consegui Ah Tem que segurar Por isso que eu não tava Recarregando a arma Eu não gosto de segurar Cara Pra mim Tem como trocar Isso aqui Pronto Agora com o toque No quadrado Eu consigo recarregar A arma Tá Armas 3 e 4 Ah É aqui que troca Acho Nesse meio Um weapon Tá Basicamente Eu não tinha Outra arma Senão Aquele Revolver Mesmo Melee É com R3 Throw Granade É com L1 Na verdade Você puxa A granada Assim A dinamite É que você Pega ela na mão Aí você joga Com R2 Ah Nest Granade Type Fast Press Tá L1 Também Throwback Granade Pra jogar Granada De volta Você Bate nela Basicamente Fire Mode Mount Mount Weapon Tipo montar A arma L2 R3 Que arma Será que tem Essa especificação De montar A arma Tá Acho que é isso Pra variar Um bando De cara Branco Genérico Meu Deus Do céu Empresas Vão trabalhar Nas diversidades Nossa Esse prédio Que ele me lembra Muito Uma tela Lá do Battlefield 1 Que fica lá No deserto Acho que é Sinai Não é Sinai É onde tem O trilho de trem Na verdade As duas Tem o trilho de trem Que são Quatro pontos E uma artilharia É isso E mil tickets Aquele delay De render De praxe Mas eu tô gostando Cara Ó Não tem narração Não tem música É bem cru Você tá jogando Uma simulação E fuck Eu vou naquela Naquela artilharia ali Eu vou naquela artilharia ali Só pra ver o que é O pau tá comendo aqui Ai Olha Eu não tô matando Mas tô machucando Eu não tô matando Ai Deu ruim Tira a cara Nossa, eu tenho que ver aqui com o boneco Ai, ai, ai Me flanquearam Que horror Nem sei onde eu tô mais Ai, droga Tinha que ter dois ali Nossa Essa aqui eu vou perder Tá vivo ainda, filho? Acho que não, né? Eu acho que esse squad aqui já foi Muita calma nessa hora Pelo menos Pelo menos voltamos lá do respawn Eu vi alguém passando ali do lado A um Sobria aqui não vai prestar não Dá uma volta Será que pula aqui? Pula! Pergunta aí, eu consigo sair? Pergunta aí, eu consigo sair! Ai, carai! Os caras tão frenéticos aqui, hein? Não tem nada aqui, é sério isso? Ah, mano, eu taquei a granada, jovem. Ai não, né? Ah, sério isso? Os caras estão capturando a posição. Tá, eu acho que isso é aliado. Não. Ah, é sério isso, jogo? Sério isso? Vai. 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 Não vai, cara. Vai, eu vou sair daqui Vai, joguinho Eu vou sair daqui, você não tá entendendo Ai, eu vou sair daqui Vai Cara, eu fiquei travado aqui, olha que laço Vai, vai Ah, não vai não Ah, deixa esse negócio aí, vai Tá todo mundo vivo? Acho que tá É sério, vocês do tanque, vocês só tem revolver É sério isso? Aí vocês me lascam, né, fio? Aí vocês me lascam Ai, bosta, tem um tanque vindo aí Nossa, mano Esse revolver é um lixo Eita, galera colando em peso hoje Obrigado pelo comparecimento, gente Vocês são foda pra caramba Esse modo aqui é diferente Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Eu tenho que tomar quatro vezes Ou quatro pontos Onde tem a artilharia ali, ó Onde tem a artilharia ali, ó Onde tem a artilhar ali, ó É? É, é legal Ah, que ridículo. Vai meu filho, puro aliado, troço. Nossa velho, que mundiça. O cara ficou puto comigo. Não, pra cá não, pra cá. Corre! Que mentira! Oxi! Não vai, cara. Não vai, o cara blindado ali, velho. Não, 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 não. Ai, droga. Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos cair na trincheira. Será que ela é destrutível? Vamos ver. Ai, destrutível. Aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que na ladeira é uma coisa, olha esse. Agora a gente toma esse ponto aí. Vamos lá. Boa jogo, vem aí. Não, 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 não. Não, 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 não. As forças estão em posições! Ah mano, zoado, zoado, zoado. O Gunner olhou pra mim e disse, então né? Tô morto, não temos mais um Gunner no esquadrão. Geralmente Sniper, eu queria conseguir tomar pelo menos um ponto, cara. Eu tô escutando o barulho de tanque ali, isso não vai prestar, cara. Nós capturamos o ponto de controle. Vamos para o próximo. Eu vou tentar subir naquela torre ali, só pra ver qual que é. Só pra ver se eu tenho uma boa linha de tiro. O satânico. O filho, não morre não? Morre. Vai amiguinho! Carrega! Ah, é óbvio que eu ia morrer, né? Opa, tomamos uma vez. Aí sim, é sucesso. Onde que eu tô aqui? Ah! Tô lá, tomamos! Numa. Vamos lá. Estão capturando a posição! E aí Ok, vamos aceitar que eu não dei o headshot Vamos lá, vamos lá Carinha aí! Nossa, se dá, se pega! Não adianta sair rushando, tem que segurar um ponto. Nossa, o que que foi isso? O que que foi isso, cara? Eu deitei e o boneco deitou em cima do poço. Nossa, legal! Eu queria passar, posso passar? Não, não posso. nossa que mentira meu filho não morre não nossa olha que imundo tô falando não dá para ficar muito tempo segurando o ponto aqui matou um sai fora é interessante é tipo um hardpoint o jogo esse modo que o problema está passando aqui no meio da tela e aí e aí e aí e aí Tem esse tanque aqui, velho. Esse tanque não vai prestar aqui. Legal. Ai, bola. Nossa, o cara dentro lá do pômodo. Desculpa aí. Dois tanques no meio do ca... Ai, cacete! Ai, não deu. Não deu. Eu tentei. Ô, saco! Nossa, os bonecos veem de ficar no cover. Se eles ficarem no cover, eles não ficam no cover. Ô, meu filho, você tá de sniper? Dá pra você mirar aí, na moral. O boneco tá mirando na parede, velho. Que horror. Eu tô... Nossa, agora roubou. Eu tava atrás da pedra, mano. Que nojento. Eu tava atrás da pedra. Ah, não. Isso parte de tanque não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai joguinho, vai joguinho. Não entendi. Ah, você não pode atirar. Por que eu não posso atirar, velho? Eu troquei de lugar. Aqui. Tem muito que aprender com esse... Nossa, 12 tickets só. Já era. Não dá, a gente tenta blanquear o tanque inimigo, mas não rola não. Não dá, a gente tenta blanquear. E aí 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 Nossa essa foi horrível Ah Tem um modo igualzinho no No BF No BF1 É isso Nossa o time adversário já tava com Já tava sem uma galera Eu fiquei entre os 26 Entre o terceiro Fiquei entre os três primeiros Nossa eu matei 26 O cara do outro time matou 49 Muito bom Não de boas O teste foi bem sucedido Entre mortos e feridos A minha conclusão é que o jogo Ele vai agradar quem gosta de Battlefield Ele vai agradar quem curte ali uma pegada simulação Porque ele é mais puxado pra simulação Mas ele não é 100% simulação Tipo ele não é um arma Ele não é um arma 3 por exemplo O visual dele tá ok Não é nada tipo Estrondoso Não é um BF4 Pra quem tá acostumado com gráfico de Battlefield Vai estranhar quando for jogar isso daqui Mas é aceitável Tem umas mecânicas próprias bem interessantes Ah O jogo ainda tem bastante potencial Tem muito ainda que crescer Mas as grandes vantagens dele no entanto são O crossplay As mecânicas únicas Com esse lance de você ter ali um gerenciamento melhor do seu próprio squad E cada membro do squad ele fazer uma coisa específica Teve hora ali que eu morri Porque meu gunner morreu Sem um gunner no tanque esquece Você não vai conseguir atirar Mesma coisa se você não tiver um piloto no tanque Você não vai conseguir pilotar o tanque Ah O que mais? A física das armas é boa É a primeira vez que eu jogo de SMG e não curti Por causa do recuo O que mais? Hum É isso Quem curte FPS e curte Battlefield Vai curtir pra caramba isso daqui E... Entre mortos e feridos é isso E assim enfim Encerramos o nosso teste de Enlisted Jogo gratuito Que tá agora na PSN Tem de graça pra PC De graça pra PS5 E Xbox Series X e Series S Beleza? Deixa eu só ver pra quem que eu vou mandar a raid aqui Cadê? 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 Parapapapapa Opa Entrei aqui onde não era pra entrar Josué Rose está jogando Silent Hill 3 Mas acho que eu vou mandar pra um pessoal que esteja com um pouco menos de viewers Ah, pra não sair muito da onda, né? Vou mandar ali pra um Call of Duty da vida Deixa eu ver O que a gente tem aqui Vinizinho, com dois Is e um 1 no final Beleza Talvez eu não escute direito porque eu tô na rua Ô, niggis Tranquilo, mano Você chegou no final da live aqui Obrigado pelo comparecimento e pela força, viu? Tô mandando a raid aí pro Vinizinho que tá jogando O Call of Duty Mobile Pra não sair muito aí da linha do que a gente tá jogando Vejo vocês aí no próximo episódio Falou, valeu, até mais Pô, cheguei no fim Ah, mas chegou Ah, mas chegou, isso aqui importa Suavão, mano A gente se vê a noite Que hoje tem lançamento de Alan Wake Remaster No canal do Niggis Não percam Não percam Beleza Fomos O que já andré Justiça O que já está A early E certeza SIZO Obrigado.